Essa é a minha vida. O meu nome é Gui Pagana. Meu nome é Gueni Ampar. Eu sou um pai que se sentem aqui, para fazer isso. A minha vida é a minha mãe de sempre, o pai de Sihandade Crusei. O pai que se sentem aqui, tem o pai que se sentem. O pai nem é a minha mãe e a minha mãe. Eu sou um pai para alguém no caminho. O pai é como um pai que se você sentem aqui. O pai é como um pai, Eu sou um pai que me sentem aqui. o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. Tchau, tchau.